O clima de Carnaval de Caicó já está chegando, já está contagiando todo mundo e com certeza quem está nas redes sociais procura muito pelo Instagram Carnaval de Caicó Oficial. E nós hoje vamos saber do gerenciador do Instagram Carnaval de Caicó Oficial, como é que foi a ideia de criar o Instagram, como é que está sendo esse período agora de Carnaval, com muita procura sobre o Carnaval de Caicó. Enfim, vamos bater um papo com o Bismarck Victor, que gerencia o Instagram oficial do Carnaval de Caicó. Rosilvan, eu criei o Instagram Carnaval de 2014, quando eu vi que não tinha nenhum perfil do Carnaval de Caicó, a gente viu que o Carnaval de Caicó é muito grande e a gente não tinha nenhum portal oficial que divulgasse tudo, onde pousasse, locais para comer, se alimentar e nem programação nem nada. A gente criou esse portal em 2014 e de lá para cá o Instagram veio crescendo e hoje se tornou o portal oficial do evento. Hoje tem quantos seguidores no Instagram Carnaval de Caicó Oficial? É, hoje está com 53 mil seguidores no Instagram, mas a gente tem outras redes sociais, como Facebook, TikTok, Twitter, também temos aplicativo, temos site também. Hoje em dia, além de servir para que as pessoas saibam como é que está acontecendo o Carnaval, também tem informações importantes, como da Secretaria de Saúde, do município, sobre o Carnaval? Isso, exatamente. A gente tenta aglobar tudo que tem a ver com o Carnaval de Caicó, tanto da Secretaria de Saúde como outros eventos também, porque a gente tenta trazer tudo para o Folião ficar informado em um local só, para não ficar disperso. Esses últimos anos aí tem um vídeo especial que viralizou da página que teve muitos acessos? Sim, sim. A gente teve um vídeo que já teve mais de 300 mil seguidores, visualizações e a repercussão é muito grande também. Um vídeo desse ano do próprio Magrão foi o que mais viralizou até o momento? Isso, já teve mais de 300 mil visualizações. Deve acontecer devido dois anos sem Carnaval, a procura pelo Carnaval de Caicó. Você no Instagram, você sente que está maior? Sim, sim, com certeza. A gente está percebendo tanto no número de visualizações, seguidores, comentários também. Muita gente vem de fora, vão vindo de fora. A procura está sendo muito grande também, muito mesmo. Inclusive o Instagram também já recompartilhou algumas imagens, algumas entrevistas ou matérias que o Caicó em Foco fez nesse período, né? Sim, com certeza. A gente está sempre lá compartilhando e fazendo as menções de tudo. Música Música